Hoje eu vim conversar com o doutor Rafael, que é o veterinário aqui no Pet Shop Molecão, e eu quis conversar com ele com uma coisa que seria bom a gente ouvir com ouvidos para nós mesmos, humanos, não é doutor? A gente vai falar dos bichinhos, porque estamos no Pet Shop, mas devemos ouvir para nós também, porque o uso indiscriminado de remédios, hoje especialmente corticoide, isso a gente vê no uso pet, mas também na vida humana. As pessoas vão, tem uma receita só, tipo, levou o cãozinho no veterinário, o veterinário pegou e deu um corticoide de algum problema que ele teve. Ele pega, vamos supor, um problema dermatológico, que pode ser usado. Aí o problema volta, que às vezes ele é recorrente mesmo, não curou direito, ele pega aquele remédio, a receita e compra novamente. Muito complicado fazer isso, né doutor? É muito sério, né? Isso acontece com gente, inclusive, né? Sim, tanto que cada vez mais eles estão tentando proibir e garantir o uso da receita, né? Sim. E reter as receitas por conta das receitas. Qual é o problema disso? Qual o maior prejuízo nisso tudo? Um dos grandes problemas é por conta que o nosso organismo produz o próprio cortisol. Então, como a gente está fornecendo de outra forma, isso pode desencadear uma disfunção do sistema endócrino, que é uma das principais alterações que a gente se preocupa. O excesso, então, é até a perda, né? Porque você pode, ele pode parar de produzir, porque ele está entendendo que você já tem, você está colocando... Você já tem, eu não preciso produzir. Não preciso produzir. Então, fica sem agora. E aí, é uma bola de neve que vai saber, e a gente sabe que o nosso organismo, ele é interligado. Nunca é um problema só. Não. Ele está interligado. Então, você está tapando o buraco aqui de uma forma errada e ele, naturalmente, vai para outro lugar, né? Aí, a gente pode ter alterações renais, hepáticas, a pele, geralmente, quando tem esse... Essa desregulação do sistema endócrino, pode afetar a pele, o animal ganha peso e, consequentemente, outras... Outras alterações. Outras alterações, é. Isso acontece, a gente está falando do corticórdio, mas com que mais frequência acontece com outras substâncias? Que substâncias que tem que ficar em alerta? Não, os corticórdios são os vitórdios mesmo, não tem jeito, porque esse uso indiscriminado foi o que você falou. Às vezes, o animalzinho vem com uma coceirinha ou com uma probleminha alérgica, a gente passa para aquele momento, né? E aí, deu de novo, aconteceu de novo, ou uma alergia alimentar, o proprietário do doutor continua a usar, né? Aí, usa de uma forma totalmente discriminada, dá dois dias, para, aí volta, dá mais um dia, aí... E o corticórdio, ele é indicado para quê? É, ele tem uma ação anti-formatória, anti-alérgica mesmo, né? Mas a gente acaba usando para um todo, pode ser para doenças auto-imunes, a gente tem várias funções. Então, é ficar o alerta mesmo, gente. É por isso que eu falei que serve para a gente ouvir, para nós mesmo também, né? Então, assim como para os nossos cachorrinhos, não use, não compre medicamento sem indicação certa, sem passar pelo veterinário, não faça isso, não aproveite da receita que você tem em casa, não empresta a sua receita para alguém, olha, eu usei isso, foi muito bom para o meu cachorrinho, usa para o seu também. Aí, mata o cachorrinho da amiga, né? Então, toma muito cuidado, né? Então, por isso, sempre, eu sempre, como eu gosto de terminar as minhas matérias, minhas conversas aqui no Pet Shop e Molecão, é... Qualquer dúvida, pode ligar aqui para a equipe, porque eles estão sempre prontos para te atender. É isso? Qualquer dúvida.